Mas olha aqui gente, olha isso, olha isso, olha que delícia, pode encher o quanto for de queijo, pode pôr tomate, pode colocar o que vocês quiserem, olha esse queijo caindo aqui, olha, uma delícia gente. Então, aqui eu já cortei uns, vou tá cortando, você corta todos assim, quadradinho, tira o miolo, tira o miolo do pão, que fica assim um buraco. Aí aqui nós vamos tá batendo dois ovos, dá uma misturada nos dois ovos, só uma pitadinha, bem pouquinho, porque vai já o queijo ralado, botar a mussarela ralada, a quantidade gente, é conforme a quantidade de pães que vocês forem fazer. Aí aqui também nós vamos colocar uma colher de requeijão, uma colher de requeijão. Mistura bem. Aqui eu já tenho queijo parmesão ralado. Não, o queijo parmesão vou botar no final. Misturou tudo, nós vamos botar um cheirinho verde aqui. Aqui eu tenho, ó, salsinha, o que vocês quiserem colocar, vocês colocam. Deixa eu ver. Tá bom. Mistura bem. Mistura bem. Mistura bem. Mistura bem. Mistura bem. Mistura bem. Aí nós vamos fazer o que? Em cada pão desse, no fundo eu vou botar um pedaço de mussarela. Nós vamos arrumar as mussarela. As mussarela dentro do pão. No fundo de cada um dele Nós vamos estar colocando Os pedacinhos de presunto Picado Pode ser presunto Pode ser o que vocês quiserem Mortadela, pedacinho de frango Pedacinho de bacon Linguiça fritinha, picadinha Tem gente que não gosta de presunto, né? Desculpa gente, eu botei o prato na frente Tá bom Agora sim Nós vamos estar vindo com Esse recheio Vocês vão preencher todos os põezinhos Aí sim Por cima desses pães É que nós vamos pôr O queijo ralado O queijo ralado não, o parmesão ralado Eu já comprei esse daqui raladinho, tá gente? Se quiser pode dar um toque de orégano em cima Que dá todo um charme E o pessoal que gosta aí de orégano Dá pra caprichar gente É queijo mesmo Que é a lanche gordice Pode botar O que vocês tiverem No caso pra dar aquele Aquele charme Botar um tabuleiro Levar ao forno Pra dar uma cozinhada Nesse Nos ovos Ih, já tô fazendo uma sujeirada aqui gente Dá uma cozinhada nesses ovos E derreter o queijo Então como eu falei Não é pra ser bonito Sim gostoso Mas se quiserem caprichar Fazer uma coisa bem bonita Vocês podem encher mais Hum Vocês podem encher mais Que da mesma forma Ficou uma delícia Agora é a atividade de vocês Até o próximo vídeo aí galera Tchau Tchau